Como é ser a hora Vou me entregar Totalmente Se eu toque Abre os olhos no meu coração E eu posso Me entregar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me conta Vou me entregar O teu ouvido Ao meu favor Mas vale o dia O centro do teu bem E toda a vida Seja mais de conhecer Tu és minha voz Minha vida Minha herança Glória a Deus Enquanto a Deus Amém Obrigado.